Hoje o clima tá legal, o vento tá batendo, lua na janela e você toda sensual Netflix tá rolando só o primeiro episódio, porque eu não consigo ficar perto de você Sem love, sem love, sem love, eu não consigo ficar perto sem amor Sem love, sem love, eu não consigo ficar perto sem love Eu fico louco de desejo, arrumo um pretexto pra tá perto de você Só eu e você agarradinho, bem juntinho, coladinho, até de manhã Netflix tá rolando só o primeiro episódio, porque eu não consigo ficar perto de você Sem love, sem love, sem love, eu não consigo ficar perto sem amor Sem love, sem love, oh, love, love, sem love Eu não consigo ficar perto sem amor, sem love, sem love Hoje o clima tá legal, o vento tá batendo, lua na janela e você toda sensual Netflix tá rolando só o primeiro episódio, porque eu não consigo ficar perto de você Sem love, sem love, sem love, eu não consigo ficar perto sem amor Love, sem love, sem love, eu não consigo ficar perto sem amor Oh, love, love Eu não consigo ficar perto sem love Oh, love Oh, bebapis, bebapis Sem love Vai, dá pausa, caralho